Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, quarta semana do tempo do Advento, palavra de Deus, momento de rezá-la, que refletimos juntos o Evangelho que a Igreja hoje nos apresenta. Meu irmão, minha irmã, o evangelista mais mariano da Sagrada Escritura, São Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Essa passagem bíblica tão conhecida de todos nós, o anúncio de Deus através do anjo Gabriel a Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eu fico imaginando, minha gente, como que Maria sentiu esse chamado de Deus. Imagine, deve ter sido uma coisa maravilhosa. É Deus que vem, é Deus que desce, é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que pede a colaboração, toca o coração daquela mulher. A mulher da cozinha de Nazaré, como diz o padre Joãozinho. A simplicidade de Maria, talvez, foi isso que tenha tocado e chamado a atenção do nosso Deus. É alegria, esse momento não tem lugar para a tristeza, não tem lugar para a solidão, para andar cabisbaixo, não. Alegra-te, o Senhor escolheu, é graça. Deus certamente olhou o tamanho do coração que Maria tem e, é claro, pôde pedir a sua colaboração. Portanto, é momento de alegria, é momento de felicidade. É claro, mais uma vez o medo paira no coração de Maria, é óbvio. Imagine, diante de uma experiência tão maravilhosa, como é que isso vai acontecer se eu não tenho homem algum? Eu não sou casada com ninguém? O Espírito Santo virá. Às vezes, é necessário a gente acreditar no poder que o Espírito Santo de Deus tem. Por que a gente sempre quer fazer as coisas para acontecer? Não! Deixar que Deus haja. O Espírito Santo, em momentos oportunos, é Ele que conduz. A gente basta se entregar, deixar se envolver. Portanto, minha gente, veja os passos vocacionais. Maria é aquela que escuta, Maria é aquela que vai discernir, ela pergunta, mas, sobretudo, o terceiro e último passo, Maria responde. Eis aqui a serva. Se Deus te chamar, faça isso. Escute, faça o seu discernimento, mas, sobretudo, responda e responda positivamente. Como Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor. Ela se colocou inteiramente à disposição do projeto divino. Desço sobre vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.